A CIDADE NO BRASIL 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 que lhe dará tranquilidade e permitirá de fazer uma corrida melhor em avanço. Eu estou muito feliz de Carlos, que ele entrou nos 80, mesmo fazendo um grave erro em uma parte em alto. Amanhã os garotos estarão tranquilos, poderão fazer suas mãos sem pressão, olhando bem o caminho. Estamos muito, muito, muito feliz. Obrigado.